Esse canal aqui, meus amigos, está cheio de informações interessantes, mas nesse vídeo especificamente nós vamos te dar várias informações inúteis. Já tô falando aqui logo de antemão aqui pra você não perder seu tempo, aqui toda a informação aqui desse vídeo vai ser inútil. Por exemplo, você sabia que em 2016, Mozart vendeu mais CDs do que a Beyoncé? E o Mozart já tá... tá morto, né, o cara, né? E vendeu mais CDs que a Beyoncé. Ou então você sabia também que humanamente é impossível você tossir sem contrair o músculo da pélvica? O famoso buraco aí... Eu sei que você tá tentando fazer isso agora, mas isso aqui foi mentira. Então, bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Lezatminiak, estou aqui com o Alex e hoje vamos falar 10 minutos de informação inútil. A Rússia é maior que o Plutão. É, isso aqui é boa, hein? Sabia não, hein? Informação muito importante, né, cara? Caraca, sim, hein? Os flamingos só podem comer com a cabeça virada para baixo. Os lados opostos de um dado sempre somam 7. Caraca, isso aqui é bom, hein? Matemática, hein? Essa aí tu sabia? Não, sabia não, hein? Essa aí eu já sabia. Eu vi uma mágica sendo desvendada no YouTube uma vez. Aí o cara explicou isso aí. Aí, ó, legal, mano. Mosquitos são atraídos por pessoas que acabaram de comer banana. Uma única colher de mel representa o trabalho da vida inteira de 12 abelhas. Meuzinho não acha o peito, hein? É impossível fazer cócegas em si mesmo. Caraca, isso é verdade, mano. Eu sou um cara que eu tenho muita cócegas, mano. Só que eu vou tentar fazer em mim mesmo. E realmente não tem, né, cara? Abriu minha mente essa parada aí. Eu realmente não sabia. A rainha Elizabeth visitou o set de Game of Thrones e ela se recusou a sentar no trono de ferro. E ela fez isso porque ela não tem permissão para sentar em tronos estrangeiros. Nem no Game of Thrones, mano. Olha só que incrível. E se ela sentar no trono, ela tá cometendo aí o quê? Uma infração. Mas quem é que vai mandar prender ela? Quem é que vai... É verdade, né? Ela é a rainha, pô. Ela é a rainha, é verdade. Ela se auto-sabotou nessa parada aí, né? É, ela teve medo de ser feliz nesse dia aí. É verdade. Muita educação para uma pessoa só. Pesquisas descobriram que o álcool leva 6 minutos para impactar as células cerebrais do ser humano. Então leva 6 minutos para você ficar embriagada. Exatamente. 6 minutos para começar a festa. Vênus é o único planeta do sistema solar que gira invertido. Então todos os planetas giram para um sentido. Vênus é o único que gira para o outro sentido. Aí o sol nasce no oeste. Caraca, que legal, né? Muito interessante, hein, cara? É? Sabia não, hein? É? Sabia não? Existe um estado na Austrália onde é ilegal você trocar uma lâmpada a menos que você seja eletricista. Ou seja, se tu não tiver o certificado de eletricista, é ilegal. Caraca, então como é que deve ser esse estado aí? Se você não pode sair de casa porque você não é porteiro para abrir a porta. Exato. O nome completo da Barbie é Barbara Millicent Roberts. Bem nome de rico mesmo, hein? Barbie e Ken se separaram em 2004. E voltaram em 2011. Dane-se, eu gostava mais de McChill. McChill é melhor. Bem melhor. Animais que botam ovos não tem umbigo. Caraca, faz sentido, hein? Emas e cangurus não podem andar para trás. Pô, então no ano novo tem que comer carne de ema, né? É verdade. A maioria das buzinas dos carros está no Tom Fá. Menos o do Bromobil, que lá já não tem mais buzina também. Não tem buzina, Manu? Acabou a buzina, já não tem mais. E nem tranca a porta, mano, mais. O vidro do passageiro, você tem que subir ele manualmente, tá ligado? Você tem que realmente pegar no vidro assim e subir, mano. Aí quando tu estaciona o carro, tá ligado? Você tem que botar uma madeira embaixo do vidro para ele não descer. Que isso, mano? É, mano, o Bromobil tá assim, cara. Giz é comestível. Caramba, hein? Eu comi giz uma vez, cara. O que tu achou? Me enganaram, né? Me falaram que era biscoito de coco. Caraca. Sofri bullying por isso aí no tempo. A maioria dos pandas pelo mundo são emprestados pela China. Olha aí, a China empresta no panda, ó. Também que nem é morcego, né? Os pertences de Marie Curie ainda são radioativos, mesmo depois de 100 anos. Não sei quem é Marie Curie não, hein? Marie Curie, se não me engano, é uma cientista que descobriu o raio-x, né? Raio-x é um negócio que é radioativo, né? Pois é, por isso que ela se deu mal aí, né? Caraca. Os elásticos duram mais quando refrigerado. Então, pra comer uma pamonha congelada, né? Você pode ficar tranquilo que a liguinha vai aguentar, né? Vai aguentar, exatamente. Uma libélula vive apenas um dia. Isso é muito interessante, né, cara? Nós, seres humanos, vivemos aí mais ou menos 70 anos a 100 anos, né, de vida. Agora tem animal que vive tipo um dia, mano. Tem animal que vive mil anos. Isso é muito legal, cara. Júpiter é duas vezes maior do que todos os planetas do Sistema Solar combinados. Júpiter é grande, hein? Apenas 2% da população tem olhos verdes. 4 a cada 5 crianças reconhecem a logo do McDonald's aos 3 anos de idade. As crianças já sabem o que é bom, né? Inclusive, vale o parêntese aqui, a gente tem um vídeo aí bem antigo no canal. Já tem vídeo antigo no canal, hein? Já tem vídeo antigo no canal, olha aí, ó. Você fala que o logotipo do McDonald's é mais conhecido que a cruz, né? Caraca, é verdade, é verdade. Olha só que incrível. Aí teve muita gente que ficou chateada, muito cristão, né? Ficou chateado. Pô, como é que você fala um negócio desse? Tá maluco, blasfêmia. É, mas olha aí, é verdade. É verdade, dados. É porque o Brasil tem muito cristão. Dos outros lados do mundo, mano, a galera não tem cristão, tá ligado? Aí tu vai lá pra Arábia Saudita, tu vai lá pra Ásia da Vida, mano. É um mar de religiões, entendeu? Exato. E o que que tem lá, em todo lugar, em toda esquina? McDonald's. Piratas usavam tapa-olhos para que seus olhos sempre estivessem acostumados à escuridão, permitindo que eles chegassem na escuridão abaixo dos decks de seus navios instantaneamente. Caraca, nunca que eu ia saber que era por causa disso, cara. Eu pensei que ia perder o olho e tal, mas não, cara. Era uma pupila pro sol, outra pupila pra noite, tá ligado? Os caras, massa, hein? O sal costumava ser uma moeda antigamente. Isso aí é incrível, hein, cara? Porque, olha só, hoje em dia a gente tá todo mundo falando de Bitcoin, que antes a gente não falava. Aí o nego falando aí que Bitcoin é o futuro. Eu acredito, mano. Botei mó dinheiro no Bitcoin aí, mano. Eu acredito que é o futuro, hein? O primeiro meme da internet foi viral em 1996. E é conhecido como Baby Cha-Cha-Cha. Caraca, deixa eu ver aqui esse aqui. Ih, caraca, esse aqui é antigaço mesmo, mano. Caraca. Eu tô ligado nesse negócio aí. Caraca, é o primeiro meme da internet, mano. Relíquia, hein? Museu da internet, hein? Que legal, né? O mel é o único alimento que não estraga. Esse eu não sabia não, pensava que estragava. Então o mel podia ser dinheiro também, né? Poderia ser dinheiro, só que aí a galera ia fazer o dinheiro ali criando abelha, né, cara? E também a galera ia fazer dinheiro falso com cana, né? Com cana, olha só. É verdade. A galinha e o avestrui são os parentes vivos mais próximos do Tiranossauro Rex. A mãe daí ainda tem altas galinhas. Tem umas 10 galinhas lá na casa dela. Aí, mano, realmente fica observando as galinhas, cara. É igualzinho, igual um dinossauro mesmo. Um bino de dinossauro, mano. Eu acho muito legal as galinhas. Você falar um negócio desse num bar, cara, um monte de gente ia pagar a sua bebida. É uma informação muito inusitada e inútil e legal ao mesmo tempo, né? Altas conversas aí pra você ter num bar agora, pra fazer render. Aquela hora que você tá num bar, que a conversa começa a acabar, sabe? Tu já joga uma dessa aí, cara. Na mesma hora volta tudo de novo. É, já tem mais... Salva mais meia hora de conversa. Exatamente assim, cara. Nova Jersey nos Estados Unidos cultiva dois terços das berinjelas do mundo. Caraca, tudo lá, hein? Andar de montanha-russa pode ajudar a eliminar pedras dos rins. Ela deve ajudar a eliminar pedras dos rins, porque você se mija todo, né? É verdade. Pablo Picasso andava com um revólver descarregado. Queria dizer que atiraria em quem perguntasse qual é o sentido do seu trabalho. Isso aí faz todo sentido, cara. É igual o pessoal que pergunta o que significa tatuagem, tá ligado? Aham. Pô, o significado é o que eu quis fazer, pô. Exatamente, exatamente. Pô, agonofobia é o medo de barbas. Pô, mas quem tem medo de barba, né? Deve ter gente aí, tem nome, né? Tem nome, tem história, né? O olho de um avestruz é maior que o seu cérebro. É porque a cabecinha do avestruz é muito pequena, né? Se o seu estômago não produzir uma nova camada de muco a cada duas semanas, ele irá se autodigerir. Caraca, é mesmo, né, cara? Coisa interessante sobre o estômago, né? Isso é interessante. O estômago é uma parada muito interessante, né, cara? A gente tem milhões de bactérias que não pertencem a gente, só que elas habitam no nosso estômago. E se não fosse por causa delas, a gente estaria morto. Em média, uma pessoa adormece em sete minutos. Legal. As abelhas têm cinco olhos. Três pequenos olhos no topo da cabeça e dois maiores na frente. Mais dinheiro no jogo Monopoly é impresso em um ano do que dinheiro real em todo o mundo. Esse aqui é muito legal, hein, cara? Eu não uso mais dinheiro físico. É tudo num cartãozinho, cara. Aqui na Europa, mano, você não precisa nem botar mais a senha, cara. Você só toca o teu cartão ali na máquina e já era. Às vezes tu pega teu celular, mano, e tu toca o teu celular na máquina e já era também, mano. O rei de copas é o único rei do baralho sem bigode. Próxima vez que eu estiver jogando truco, eu vou lembrar disso aí. Um caracol pode dormir por mais de três anos de cada vez. Os ursos não fazem cocô durante a hibernação. Os ursos também são uns caras que ficam dormindo pra caramba, né? Só que não caga. Que legal. Você tem 13,8% mais chance de morrer no seu aniversário do que morrer em qualquer outra data do ano. Deve ser porque, tipo, a atenção tá variada pra você no seu aniversário? Deve ser porque no dia do seu aniversário você faz merda, né? Você bebe, sai na rua. Pode ser também, é verdade. Vai nadar no lago. As crianças tendem a crescer mais na primavera. Se nós, seres humanos, conseguíssemos encontrar o final do número pi, de acordo com alguns cientistas, isso significará que vivemos em uma simulação. E vamos entrar nesses assuntos, cara. Tu acha que a gente vive numa simulação? O que tu acha que a gente vive nesse exato momento? Ah, cara, eu não acho que é simulação, não, cara. Tu não acha, não? O que tu acha que é? É uma grande aleatoriedade que aconteceu, né? É. Deu tudo errado e a gente veio parar aqui. Sabe o que eu acho? Olha, isso aqui eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. Eu acho que no universo pode acontecer de tudo. E quando eu falo que pode acontecer de tudo, pode acontecer de tudo. E a vida humana é uma dessas paradas. Também pode acontecer de um hipopótamo estar vivendo igual ao ser humano em alguma outra parte do tempo do universo, entendeu? Pode acontecer de árvores viverem igual seres humanos. Pode acontecer de tudo. Por que não? O bagulho é doido. O negócio é esse. O bagulho é doido, não fica pensando demais, não, porque senão tu vai ficar com depressão. A torre Eiffel pode crescer 15 centímetros durante o verão. É o ferro, né, que se contrai, né? Negócio desse, né? A vida na Terra não existirá em 2.3 bilhões de anos, porque será muito quente para isso. Aí fechou o ciclo humano, tá ligado? Aí vai vir outras paradas. Aí a Terra vai virar um novo Plutão da vida. Aí os caras vão tipo, ah, lá na Terra não tinha nada, entendeu? Aí a galera morando lá em Marte, lá, vai falar, ó, o Elon Musk aqui tá querendo ir pra Terra, olha só que doidão. Vai pra Terra, doidão. Aí alguém vai fazer um vídeo no YouTube lá e fala, ó, a Terra é o único planeta que gira pro lado errado. É, aí os caras vão falar mesmo assim, Marte é o único planeta que é plano, o resto é tudo redondo, tá ligado? Cara, eu amei fazer esse vídeo. Não sei se você amou assistir esse vídeo aí. Então escreva nos comentários aí se você amou assistir esse vídeo, porque tem muita informação inútil, porque o universo pode acontecer todas as coisas, tudo. Então esse vídeo foi altas informações inúteis que você vai usar na mesa do bar. Até mais, rapaz. Até amanhã. Tchau. Tchau.